E aí família, tudo verde com vocês, né? Achou que eu não ia aparecer aqui hoje? Bom, eu apareci esse horário pra atualizar você que tá cansado do serviço, acabou de chegar, quer saber a informação do Palmeiras, ficou o dia todo ausente, então eu vou atualizar vocês aqui. Nesse vídeo, eu queria pedir o like aqui, se inscrevendo no canal, ativando o sino de notificação, todas as etapas aí, não custa nada pra você e você ajuda o canal aqui a chegar a mais palmeirenses, né? É, então vamos lá, falar das notícias do Verdão. É, não me segue no Instagram, me segue lá, é K com H, K-A-H, underline, pode, tá aqui na descrição. Fiquei o dia ausente hoje, eu tava fazendo uma tatuagem na perna, gente, tá doendo pra caramba. Não, não é do Palmeiras, mas se ficou curioso, corre lá no meu Instagram que eu vou postar depois, beleza? Vamos falar das informações do Palmeiras? Uma boa notícia, né? Eu sei que já tem gente aí, inclusive, falando bastante sobre o assunto dos reforços que chegaram hoje, né? O Jorge, que é o reforço que nunca jogou aqui no Palmeiras, e o Borja, que foi, de novo, reapresentado aí, fez aquela resenha. Calma aí, gente, eu vou dar a boa notícia ainda, só lembrei de falar aqui pra vocês sobre essa resenha entre o Borja com o elenco do Palmeiras, com o Deverson, ele falando que tá focado no Palmeiras, o Jorge falando que se sentiu, né? Chegando no Palmeiras, se sentiu na Europa, pra você ver como que o centro de treinamento do Palmeiras, gente, é maravilhoso. Eu já estive lá e posso falar com propriedades, que o negócio é perfeito. Então, assim, boa sorte pro Jorge, principalmente, pro Borja, não sei se vai ser utilizado, mas se for utilizado, se não conseguir, né? O Anderson Barros não conseguir negociar, que ele consiga ajudar o Palmeiras aí, e que o torcedor se sinta feliz, né? E comemore muitos gols do Borja. Mas, boa sorte ao Jorge aí, que já está vestindo a camisa do Verdão. Uma notícia boa que eu falei pra vocês aqui é a volta de dois jogadores. Vocês vão falar, casa, esse jogador aí não é bom não, viu? Não é reforço não. Um é o Luan, tá? Vocês vão falar que não é uma boa notícia não do Luan, eu sei. Mas, gente, o Luan, do lado do Gomes, eu sinto aquela segurança, né? Então, assim, até nos últimos jogos que eu vi o Luan jogando com o Gomes, foi bem, foi bem. Mas o Felipe Melo vem fazendo uma função muito boa, né? De zagueira ali. Vem substituindo muito bem o Luan. O Luan volta e o Rony, gente. O Rony volta. Tava passando por transição física, tá, mas já deve estar à disposição do Abel pro jogo de final de semana, principalmente pro próximo final de semana. É o do Rony, todo mundo vai gostar mais, né? Porque o Rony, principalmente por ser o cara da Libertadores, quem sabe ele já esteja... Provavelmente vai estar à disposição do Abel contra o São Paulo na Libertadores. E quem sabe tenha gols aí do Rony rústico, né? Não? Então, deixa o seu comentário aqui pra falar... Deixa o seu comentário pra falar. Deixa o seu comentário aqui que eu quero saber o que você achou dessa informação. E a última informação aqui é que é sobre o Everton. Bom, vocês já sabem, né, gente, que o Wesley... Wesley, desculpa, o Everton. Que o Everton é o goleiro com mais vitórias pelo Palmeiras na Libertadores. Gente, top, né? Mas não é isso não que eu queria falar. É, rolou um videozinho do Everton aí, dos bastidores contra o Fluminense, tá? Antes ali. O que o Everton falou, gente? Mais uma oportunidade pra gente chegar perto do nosso objetivo, que são os 80 pontos. É em nossa casa, com o adversário duro e forte. E é ter atenção e impor nosso ritmo. Se fizer o melhor de cada um, tenho certeza que vamos sair daqui com os 3 pontos. Esse é o espírito. Bom, o Everton já disse que nós temos que chegar a 80 pontos. Com essa pontuação seríamos, né, campeões, assim, disparado. Então, espero que a equipe tenha abraçado essa ideia com a Bel. Eu aposto que isso vem lá, né, desde a comissão técnica. Os jogadores tenham abraçado essa ideia, que eles consigam levar mais um brasileiro, trazer mais um brasileiro pra gente, né? Eguer mais essa taça. E quem sabe venha a Libertadores também. Achei importantíssimo essa fala do Everton, né? O jeito com que... Essa liderança do Everton, o jeito com que ele falou. Eu achei importante trazer aqui pro canal, porque a gente sente um pouco de confiança. Já que depois de algumas derrotas aí, principalmente da... O Palmeiras ter saído precocemente da Copa do Brasil, nós estávamos um pouco desconfiados, tristes. Mas eu acho que a gente tem tudo pra levar esse campeonato brasileiro, né? Vamos lá, Palmeiras. Vamos lá. Não abre as pernas, não, hein? Tamo junto, família. Se tiver mais informações do Palmeiras, eu volto amanhã, com certeza. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Até mais. Um beijo, uma boa noite. E avante, palestra.